Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Oslo, na Noruega. Ele chega ao país com o objetivo de atrair mais investimentos para o Brasil. A Noruega é uma importante parceira econômica. As trocas comerciais no ano passado movimentaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. E os noruegueses ainda investem na preservação ambiental aqui no território brasileiro. Agora há pouco, Temer se reuniu com empresários noruegueses. Ele falou das reformas em curso no país e disse que o Brasil oferece segurança aos investidores. Eu venho para lhes trazer uma mensagem de confiança. O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma severa crise de sua história. Temos levado adiante reformas que não se via no nosso país há muitos anos. É uma agenda que está trazendo de volta investimentos, que está recuperando o crescimento. Nossa agenda de reformas tem por premissas a responsabilidade fiscal e o reconhecimento do protagonismo do setor privado na geração de riquezas. Temer falou ainda sobre o projeto Crescer, um novo modelo de concessões e parcerias que, com o setor privado, junto com as reformas em andamento no país, torna o Brasil ideal para receber investimentos. Com estas medidas, eu quero dizer que as oportunidades de investimento são muitas. E quero me dirigir a aquelas empresas norueguesas que já investem no Brasil e outras que possam vir a interessar-se por esta fórmula nova que nós estamos inaugurando no nosso país. Estas concessões vão de portos a rodovias, de campos de petróleo a exploração de minérios. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, tem reuniões no Palácio do Planalto. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente. Boa tarde, João. Oi, Carolina. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Exatamente. Durante essa viagem internacional do presidente Michel Temer, o presidente em exercício da República, Rodrigo Maia, segue cumprindo a agenda aqui em Brasília. Ele despacha aqui no Palácio do Planalto. Tem reuniões, teve reuniões durante a manhã, agora no começo da tarde, com o prefeito da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Bernardo Rossi, e também com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o deputado Eric Musso. Agora, Carol, eu vou falar de um outro assunto, uma notícia positiva. A secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do governo federal, a jurista Flávia Piovesan, foi eleita membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o mandato entre 2018 e 2021. Essas eleições foram realizadas ontem, quarta-feira, durante a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que foi realizada no México. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão autônomo da OEA, encarregado justamente da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano. Ela é composta por sete integrantes e nessas eleições realizadas ontem, três vagas estavam em disputa. A jurista Flávia Piovesan, ela é doutora em Direito Constitucional, além de professora e procuradora, especialista nessa área dos direitos humanos, inclusive com atuação internacional em organismos internacionais, como nas Nações Unidas e na própria OEA. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil agradeceu o apoio e a confiança dos países membros da OEA com relação à candidatura brasileira. No texto, o Itamaraty afirma que o resultado da eleição confirma o compromisso brasileiro com a questão dos direitos humanos e reflete o reconhecimento internacional da contribuição positiva do Brasil para os trabalhos da OEA e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde a sua criação, ainda na década de 60. Carol, por enquanto são essas informações aqui do Palácio do Planalto. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, João Pedro Neto. Uma boa tarde para você. E o Banco Central estima uma inflação menor este ano. É o que indica o relatório trimestral de inflação, divulgado hoje. Pelos cálculos do Banco Central, a inflação oficial, medida pelo IPCA, deverá ficar em 3,8%. A estimativa de crescimento foi mantida em 0,5%. Pelo segundo mês seguido, o país registra um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. A abertura de vagas formais de trabalho superou as demissões em mais de 34 mil postos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Duas e meia da tarde e o Weymart já está em casa depois de cumprir seis horas de jornada de trabalho. Ele está empregado há apenas um mês. O jovem conta que para conseguir essa vaga foram seis meses de espera. Agora respira aliviado com o novo emprego. A angústia passa, você sente muita sede de entrar no trabalho com gás e agarrar as oportunidades que tem. Graças a Deus eu estou em uma instituição que eu tenho carreira, uma instituição que tem um plano de carreira excelente, que só dá o gás de você entrar e poder continuar fazendo o seu melhor e galgando e agarrando as oportunidades. E o setor que o Weymart conseguiu emprego, o de serviço, foi um dos que mais abriram vagas de trabalho no mês de maio. Foram quase 2 mil postos em áreas como atendimento médico e educação. Em todos os setores, foram 34.253 vagas abertas no mês passado, resultado bem diferente do obtido em maio de 2016, quando foram fechados mais de 72 mil postos. O carro-chefe da geração de emprego em maio foi a agropecuária, com mais de 46 mil vagas, seguida pelo de serviços, indústria com quase 1.500 postos e administração pública, com mais de 900 vagas. Este foi o terceiro mês no ano e o segundo seguido de alta no emprego. Os outros resultados foram obtidos em fevereiro e abril. No acumulado do ano, já são mais de 48 mil vagas abertas. Isso é uma tendência que se consolida, dando sinalizações que a economia já tem apresentado resultados de recuperação. E um dos sintomas que são muito importantes de sinalização de recuperação econômica é a geração de emprego. Termina no próximo dia 30 de junho o prazo para o alistamento militar obrigatório. Os jovens brasileiros do sexo masculino, que completam 18 anos este ano, devem se apresentar à junta militar mais próxima de casa. Segundo o Ministério da Defesa, cerca de 300 mil jovens ainda não se apresentaram para o alistamento este ano. Todos os detalhes estão em alistamento.eb.mil.br Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página da internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto